É isso aí galera, Henrique Carvalho trazendo mais um vídeo pra vocês do nosso projeto Desbravador Continuando a série, nos últimos episódios aí a gente mexeu na suspensão, colocou ele mais alto Tava muito baixo, ele até quebrou ali a lateral, era como vocês podem ver Trocamos também as rodas, ficaram bem bonitas essas rodas, eu gostei bastante Acredito também que o pessoal também gostou né cara, olha aí, você gostou Luquim? Gostei, ficou mais bonito Ficou muito bonito, agora a gente vai trocar cor nesse episódio A gente vai fazer uma funilaria nele, porque deu umas trincadas ali, como vocês viram Deu umas bolinhas, porque ele ficou um ano parado, como eu expliquei no episódio passado Se você não assistiu, assista que tá legal, você vai gostar desse vídeo Então a gente quer trocar a cor, cansamos do azul Eita, azul bebê ou azul Miami Blue né, que a gente escolheu na época E é isso aí galera, já fizemos umas marcações aqui com caneta Olha aqui Luquim, mostra aí pra galera Eu com Luquim, manchamos o carro inteiro com caneta Pra ver onde tem bolinha, onde tem trinca, pé de galinha Alguns defeitos normal que dá na carroceria O carro é bem bonito, a gente levou 3 anos pra construir esse carro Não é uma Lamborghini, não é uma réplica Esse carro é inspirado em uma Lamborghini, sim, é inspirado Até parece, a gente tentou fazer o mais parecido possível Porque eu gosto de Lamborghini Mas não é réplica, o motor é dianteiro, não é tração traseira É um motor de um Volvo 2.0 turbo Cara, esse carro é incrível Até o farol é diferente A gente pôs umas características nossas A entrada de ar lateral ali Eu gostei desse carro, agora tem que trocar a cor Se você não é inscrito, se inscreva E bora pro vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gosta demais, o Luquinha tá usando luva e eu não, só que eu já tô meio que acostumado, sabe? Mas o Luquinha já sentiu a coceira já. Então, pessoal, a gente achou todo o defeito que tinha, toda a trinca, toda a bolha, tiramos o material por cima, que era massa, tinta, até chegar, a gente foi lixando até chegar na fibra. Aí o Luquinha, ao invés de colocar massa, a gente tá enrijecendo os pontos que deu defeito, porque a gente tá corrigindo um processo que a gente não fez direito no passado, porque a gente não tinha experiência, eu comecei fazendo esse carro na garagem em casa, no quintal, pra quem não viu, volta lá que vocês vão ver esse carro aqui, eu comecei a fazer lá. Então, algumas coisas eu errei, a gente tá corrigindo agora, colocando fibra de vidro até na base do carro, sabe? Até ali na fibra pura, pra depois vir corrigir na massa. E é isso aí, cara, tá ficando bom? É, galera, fizemos aqui, então, a parte de laminação em fibra de vidro no carro inteiro, toda a parte que deu trinca, toda a parte que deu bolha, como eu falei, a gente tirou o material e laminou. Olha aí como ficou. Isso aqui, ó, eu acabei de laminar agora, a gente tirou bastante material. O Luquinha já tá passando massa plástica, que é a massa plástica mais dura. A poliéster é uma massa só superficial, é uma massa muito macia, se for colocar o fundo em carro de fibra, a massa poliéster afunda. Tipo aqui, ó. O Luquinha tá lixando. E aí, Luquinha, o que você tá achando? Satisfatório. O Luquinha gosta. Aqui, ó, tinha uma trinca aqui, né? Porque esse carro foi feito com planos, projetos que eu vendia no começo. Aí tem muita emenda, e nas emendas deu umas trinca, porque a gente não fez a laminação correta. Aí a gente tirou e laminou, olha aí. Isso aqui é fibra pura. Essa parte que tá até que tá... Essa superfície tá reta, mas aqui já tá um pouco fundo. Aí aqui vai massa plástica pra nivelar. Depois uma poliésterzinha, né? É isso, Luquinha? É. Então é isso aí, pessoal. Agora é lixar, né? Essas massas plásticas. E depois vim dando acabamento com poliéster, fundo, primer, e aí sim, a pintura. E aí, tá gostando das novas sagas aí do Projeto Desbravador? Segunda temporada, né, cara? Depois que terminou, tá tendo esse reparo, troca de cor, troca de dispensão em roda. Tá gostando? Se inscreva, deixa o like, isso é muito importante. E também você recebe mais vídeos. Quais serão os novos projetos? Fuscão já tá ali, com isso tem uma capa nele pra não sujar, coitado. A gente tem que terminar essa semana pra limpar esse pó todo aqui que a Dayane tá ali esperando, ó. Tentando polir a caravan dela. E esse pó atrapalhando, Dayane? Por favor, né, Henrique? E aí, o polimento vai sair ou não? Já, já, tá brilhando. A caravan tá ficando bonita aí, o pessoal tá gostando lá. Quem não é inscrito no canal da Dayane, se inscreva aí também. É muito importante você se inscrever nos três canais meus da Dayane e do Tiluquinha. Você tá sempre seguindo a equipe toda aí. Luquinha não bate sem cá, Luquinha? Tá quase lá. Tá quase, né? Vamos ajudar o Tiluca a bater 100 mil inscritos no YouTube dele. Vai lá, Tiluquinha no YouTube também. É isso aí, galera. E aí, cara, colocamos aqui então a fibra e resina na saia onde tinha quebrado. Que trabalhão. Meu Deus. Olha aí. Então eu coloquei fibra de vidro e resina bem reforçado. Fiz uma laminação muito mais forte do que tinha antes pra não quebrar mais. E coloquei mais alto também. Aqui tava muito baixo. Levantei um pouco. Agora sim. Aí agora eu vou passar a massa plástica e a gente vai lixar pra deixar essa parte lisa. Cara, que trampo. Meu Deus. Mas tá ficando bom. Eu espero que esse carro seja pronto até esse final de semana. Bom, pelo menos a parte da pintura. E aí E aí E aí E aí É isso aí, já tá de noite, o tio Luca já foi embora, foi adiantar as coisas dele, enquanto isso, eu tô aqui, até agora, conseguimos, então, lixar todas as partes de reparo, o Luquinha fez ali a parte de massa, na saia ali que tinha quebrado, fiz todos os reparo no carro, e já tá pronto pra pintura, quase pronto, antes da pintura, vem agora o fundo do Primer, e é isso que eu vou fazer agora, já preparei ali o fundo do Primer, e bora! É, já amanheceu aqui então, ontem à noite, fiquei trabalhando até tarde, jogando aqui o Primer, o fundo pra pintura nas partes de massa, pra ver se tem algum defeito, agora olhando aqui, ó, a gente vai ver se tem algum porinho de massa, ou algum arranhão que ficou de alguma lixa, e a gente vai corrigir com uma massa rápida, corrigindo isso, a gente joga o fundo, quase que no carro inteiro, depois lixa tudo esse fundo, aí sim, vem com a tinta. E aí, tá gostando? Se tá gostando, se inscreva, é muito importante a sua inscrição pra receber mais vídeos novos, olha só que legal, você se inscreve, e quando eu lançar mais atualização desse projeto, ou de outro projeto, você vai receber o vídeo, então conta aí com a sua inscrição, se tá gostando também, conta com o like, e comenta aí qualquer coisa, o que vocês estão achando dessa máquina aí, que a gente tá mudando a cor, vocês acham que o azul tava legal, ou não, tem que mudar o azul, e qual cor, galera? Vai ser laranja, amarelo, verde, qual será a cor da nova máquina? Então comenta aí embaixo, bora continuar aqui os trabalhos. Chiloquim já tá esperando aqui, Chiloquim, cadê a massa, a gente vai corrigir? Olha aí, isso aqui faz mágico, ó, correção rápida, cata aqueles porinhos bem pequenos, não é estrago não, porque depois ela baixa, tem que ser porinhos finos, porque a massa poliéster não consegue chegar, essa massinha rápida aí vai conseguir, então bora. E aí 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 É isso aí galera, então a gente já fez todo o reparo no carro Já lixamos o primer, o pitinho de reparo pra fazer já foi feito Esse processo foram feitos duas vezes A gente entrou na massa com a lixa 80, lixa seca né A gente não usa lixa d'água porque faz muita lambança Então a gente prefere lixa seca Foi 80 na massa, depois 150 e depois 320, primer, reparo, lixa de novo Uma lixa tirando a outra pra tirar os arranhãozinho que fica Tipo a gente passa 80, fica uns arranhão fundo Aí a 150 tira e depois a 320 tira Agora o tio Luca tá fazendo isolamento aí, o tio Luquinha adora uma fitinha Luquinha Que bom né lixa Falou que é lixa, massa, o tio domina O tio tá isolando porque se for primer nessa gradinha aí ó Depois a gente não consegue tirar porque atrás dessa grade coméia aqui Tem um tecidinho aí, uma gradinha mais fina Então melhor evitar pra não ter esse problema Então isolando isso aí, a gente vai jogar mais um primer de base pra pintura Eu acredito que agora vai ser um primer no carro inteiro pra ficar melhor Isso vai nos garantir que não apareça nenhum arranhão e nenhum defeito na carroceria Olha aí Então agora é só limpar aqui tudo, isolar bem, tirar todo o pó e jogar mais uma base e lixar pra receber a tinta Já buscamos a amostra de tinta, já tá aqui Pela manhã a gente vai buscar a tinta e jogar Olha só o tio Luca aqui preparando aerofólio O Henrique teve que subir ali na casa pra fazer um reparo que do nada deu ruim ali na caixa d'água Mas enfim, olha só, fizemos o pedido aí pra goar a estrada, pra não voar poeira aqui na pintura do nosso desbravador Então problema com poeira, já não vamos ter mais nessa pintura Eita que louquinha, vai lavar até seu carro Tá chovendo Já desceu da casa? Ou já Era a caixa d'água? Aham Deu certo É claro que a gente vai pintar, né? Mas teu pai foi lá na prefeitura e pediu pra ele voar aqui Pra pintar Isso aí, valeu prefeitura É isso aí galera, é isso aí, conseguimos lixar todo o carro Que louquinha, a Diane tá ali, terminando de isolar algumas coisas, limpando, passando os engraxantes Eu joguei água no chão aqui, pra não voar pó E até que enfim, a tinta já tá aqui com o verniz Esse carro tinha um azul Miami Brew, que era um azul sólido Não tinha metal, não tinha pérola, era só azul E a ideia agora é trazer um pérolazado, algo metálico, não sei, dá um efeito É por isso que a gente vai trazer uma tinta agora de efeito O Juliano, amigo meu, que trabalha na Mundial Tintas, já fez a tinta aqui, olha só Essa tinta é uma tinta tricote, ela tem uma base Depois tem um efeito pérola, que a gente vai conseguir um efeito E aqui tem o verniz, são três etapas, por isso chama tricote A gente vai tentar fazer essa pintura Tudo certo aí, Tio Luca? Sorte aí Então, a gente tem que jogar bem rápido, porque tá bem frio Antes que fique de noite, aí não vai ficar legal a temperatura Então, bora preparar pra pintura Eita, que beleza Quem acertou que a cor que a gente escolheu é laranja Um laranja bem forte Tá aí, essa aqui é a base, né? Por enquanto, é só laranja O efeito vai ser nessa belezinha aqui Ficou caro, velho Olha aqui Na verdade, quem escolheu foi o pessoal, né, Rick? É, o pessoal fez a votação ali Eu fiz esses dias uma votação no YouTube, no Instagram O pessoal escolheu o laranja O pessoal queria muito vermelho também Mas o vermelho perdeu um pouco, ficou meio que empatado R$ 700 aqui, a base Essa aqui, o efeito perolizado ficou em R$ 200, tá vendo? E o verniz ficou em mais ou menos R$ 200 também Muito caro R$ 1.400 só essas coisinhas Contando fita, lixa É caro, uma pintura de qualidade É caro, uma pintura de qualidade A CIDADE NO BRASIL 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 Rapaz, eu tô exausto, tô cansado de pensar que hoje pela manhã a gente tava passando massa poliéster em algumas partes, depois deixando, jogando o primer para fundo e agora sim a máquina está aqui pintada, sexta-feira, já tá tarde, cansadão, a pintura deu tudo certo, tá muito bonito, vocês precisam ver, mas eu vou mostrar pela manhã, assim que amanhecer eu já mostro aqui pra vocês, agora eu vou descansar. Bom dia, bom dia, e aí o que você achou? Top, muito louco, né cara? Laranja mecânica. É pessoal, ficou muito bonito, queria colocar ele no sol ali, mas não posso ainda, porque ainda tá deixando digital na pintura, se tivesse uma cabine climatizada aí já tava seco, mas como a região que tá muito fria esses dias, a Dayane tá até de blusa aí, Felipe vai ver também, daqui a pouco não vai lá no Gol Furgão, Felipe? Sofreu um pouquinho. Aí ó, quem quiser ver sobre o Gol Furgão, Felipe tem um canal que tá montando, na verdade é um Gol normal, ele tá transformando em furgão e o negócio tá ficando louco, viu? Tá, vai ficar na hora, vai dar trabalho. E aí, quem gosta de ver sofrência em reforma, se inscreva lá galera. Vamos lá, pô, no sol. Oi, falando pra vocês, deu seis horas de pintura, fora a preparação, foi duas semanas de preparação pra pintura e seis horas na pintura, olha aí o efeito. Tem várias pérolazinhas, olha aí, bonita. Tipo, aqui bate um laranja, aqui bate uma cor de ouro, assim, sabe, com as pérola, dependendo do ângulo fica mais escuro, mais claro. Eu queria pôr o carro mesmo pra ver, mas não vai dar. Mas fica ligado aí, que vai sair vídeo dele fora da garagem. Ainda tem algumas coisas pra fazer, tipo a frente aqui ó, faltou pintar de preto, tá vendo? A gente vai jogar um preto ali, vai dar um destaque no farol também. As grades, como a gente tirou, não montou. Tem uma parte aqui da tampa que é preto, o eurofólio tá ali com a Daiane ali, o eurofólio sobe automático, pra quem viu a série do desbravador, é muito da hora. Tá aparecendo aqui um quadradinho aqui pra você assistir o vídeo completo do desbravador, tá muito legal. Assista, o vídeo é esse, se gostou deixa o like. Até o próximo vídeo, valeu. Tem espaço aqui ainda, gente? Tem o que? Tem espaço aqui ainda? É mesmo? Anuncia aqui. Pô, rapaz, que colinha boa. Vai? Fagou os cravos tudo, né? Deu uma depilada. Nossa, um confio no cabelo. Não, o Henrique não tem cabelo direito. Só pra você, tem que ter feito.